Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar espaço ao Círio 2019. Confesso a vocês que eu gosto muito quando chega próximo do Círio que a gente pode fazer um programa sobre o Círio, primeiro porque é sempre bom falar de Nossa Senhora, que eu amo muito, vocês sabem disso, e pelas curiosidades que a gente sempre gosta de saber, o que vai acontecer no Círio, a preparação, tanta coisa, semana que vem nós já estaremos transmitindo o Círio, vivenciando o Círio, que é sempre uma alegria, a TV Nazaré, a rádio, tudo, a gente faz toda aquela transmissão que você já conhece. E o programa de hoje, dividido em três blocos, vai receber três casais da diretoria do Círio. No primeiro bloco de hoje, estou muito feliz e já agradeço a presença do Cláudio e Lilian Catauaçu, que é o casal coordenador do Círio 2019. Agradeço aqui ao Cláudio e à Lilian por terem vindo no programa de hoje. Obrigado, Cláudio, por ter arrumado um tempinho na agenda e ter chegado aqui hoje à noite. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite e é sempre um grande prazer a gente visitar essa casa. O Círio chegando daqui a seis dias, então estamos aqui já com o coração mantendo mais forte. Tá certo, Lilian, muito agradecido também por ter vindo hoje à noite. Obrigada também, Diaco Mutel, pelo convite. Estamos aqui vivendo essas expectativas há seis dias da grande procissão da nossa cidade. Muito bem. Queria, primeiramente, perguntar assim, qual é a grande diferença do trabalho do Círio do ano passado para o Círio desse ano? O que vocês imaginam que foi preciso mudar ou trabalhar para colocar com esse Círio para esse ano na rua, como a gente fala? Dentro das providências planejadas, sempre há alguma mudança. Este ano, por exemplo, houve uma mudança com relação ao centro de comando integrado, que era na Praça Santuário e agora está sendo instalado no Arraial. Isso para dar uma melhor visibilidade da Basílica. Houve alguns questionamentos que esse centro estaria tirando um pouquinho da visibilidade da fachada da Basílica e aí achamos por bem mudar para dentro do Arraial. Estratégicamente, os órgãos de segurança acharam que também estava bem localizado aí no Arraial, porque teria uma visão geral, não só da Praça Santuário, quanto o Calçadão da Basílica, quanto também ao Arraial. Então, isso é uma das mudanças que nós planejamos. Uma segunda mudança foi dar um melhor conforto para aqueles que vão para as arquibancadas. Então, a diretoria de Arraial, que cuida desse setor das arquibancadas, fez um projeto e esse projeto, então, vai dar um acesso melhor para que vai para as arquibancadas, um acesso mais independente por trás e que também vão ter uma série de situações como o Bar do Parque passou a integrar essa área, banheiros químicos, uma melhor praça de alimentação, ou seja, isso também foi uma mudança que nós acreditamos que foi bem positiva. Estamos aí na expectativa dessa mudança e acorda que esse ano vai ficar em exposição, já está inclusive em exposição, se o senhor tiver a felicidade e a Estação das Doques, o senhor vai ver que ela já está lá exposta no galpão para quem quiser conhecê-la de perto. Fico pensando, toda vez que eu faço essa entrevista do Sírio, os diretores sempre dizem, quando termina o Sírio, a gente já começa a pensar no outro. É assim mesmo, Olívia? É. É assim mesmo. Ano passado vocês já começaram? Sim. Como é que foi tudo isso na vida de vocês, também na vida de um casal que se dedica? Porque, na verdade, uma oblação é um serviço. Como é que é essa experiência? Conta para nós. Olha, em 2018, que foi o nosso primeiro ano na coordenação, é claro que tudo era muito, assim, inseguro para nós. Então, nossa preocupação era muito grande. Mas a gente tem uma equipe, são 32 casais e conseguimos formar, né, dentre esses 32 casais, um bom time. Então, acredito que isso nos deu muita segurança. Hoje, 2019, já nos preparativos desse segundo Sírio, eu penso que a gente tem um pouquinho mais de confiança, né? Já tiramos as lições que a gente poderia ter tirado do ano anterior para fazer algumas correções que são, assim, naturais de acontecer. Mas o importante é que a gente faria tudo de novo, porque não que tivesse de corrigir alguma coisa, mas porque a nossa doação, ela foi, assim, total. A gente viveu, acho que o ano inteiro, ano passado, respirando o Sírio. Nossa função terminou em novembro. Em dezembro, já estávamos dando posse à diretoria de 2019. E em janeiro, já acontece a primeira reunião. Então, realmente, a gente vive esse tempo todo, são dois anos totalmente envolvidos no Sírio de Nazaré. Uma pergunta que a gente sempre recebe, escuta, né, vocês podem também ter escutado muito isso. O sino deste ano vai calhar exatamente no período do Sírio. As pessoas perguntam, mas os bispos, a gente já sabe que os bispos da Amazônia, inclusive os nossos queridos bispos, né, aqui, estarão envolvidos também no sínodo, viajando. Aí perguntam, mas como é que vai ser o Sírio, os bispos não vão estar? Como é que a diretoria lidou com isso? A gente sabe que, obviamente, Dom Alberto e também os auxiliares, sabendo disso, devem ter organizado. Então, como é que ficou isso aí, Claudio? Explica para nós. É dúvida do povo, né? O pessoal pergunta. Realmente foi uma surpresa, né? A gente, até porque é uma situação inédita, da primeira vez que acontece o sínodo da Amazônia. E a presença, realmente, dos bispos da Amazônia se torna necessária lá. Dom Alberto nos chamou, conversamos, e disse, não, mas não se preocupem, o Núcio estará com vocês. E temos também mais dois bispos, que hoje servem em Crato, no Ceará, o Dom Gilberto Pastana e o Dom Fernando, que vão dar todo o apoio necessário com relação a isso. Então, podemos deixar de comentar que os barnabitas estão sempre ao lado. Ou seja, todo clero que não irá a Roma estará conosco também. Eu não tenho dúvida que será. Claro, a gente vai sentir saudade. Vai sentir saudade e também todo o apoio. Já deve estar tudo preparado, né, Lina? As missas, do manto, aquelas coisas todas da organização, já está tudo organizado? Já. Os sacerdotes que vão presidir? Já. Dom Alberto já deixou definido todos os sacerdotes que farão as celebrações, desde a missa de abertura do sírio, que acontece amanhã, dia 8, a missa de quinta-feira, dia 10. Estamos a três dias da apresentação do manto de Nossa Senhora. E todas as missas da quinzena do sírio, até o recírio, já está tudo definido. Dom Alberto deixou esse roteiro todo pronto conosco. Certo. Eu sei que não é certo fazer uma revelação antes de todo mundo ver o manto. Mas o que é que vocês podem falar para nós aqui do público da TV Nazaré sobre o querido manto? Porque virou realmente, né, uma alegria para todo mundo, porque todo mundo quer ver Nossa Senhora linda. Aqui a gente faz a transmissão ao vivo do sírio, todo mundo acompanha. É um comentário o tempo inteiro. Nossa Senhora está lindo, o manto é lindo, todo ano o manto é lindo. Você não pode revelar alguma coisa do manto, mas assim, como é que faz o manto? Como é que é pensado assim? O que se diz para a pessoa? Olha, tem um tema. Como é um pouco essa história de encomendar o manto? Isso é o que eu queria saber. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre procura fazer sempre um sírio melhor que o outro, um manto melhor que o outro, um cartaz melhor que o outro. Ou seja, esses ícones aí, a gente fica sempre na expectativa de como fazer melhor se o dono anterior foi tão bonito. E é claro que isso nos deixa com uma certa preocupação de início. Mas, claro que com a sensibilidade das mulheres, aí eu prefiro que a minha mulher fale como é que foi idealizada essa questão do manto. Tudo bem. Olha, Jaco Nutel, assim, o manto, ele sempre fica na responsabilidade da esposa do coordenador. Certo. Então, eu vivi uma experiência muito interessante desde o ano passado, quando o Dom Alberto revelou o tema do sírio, uma jovem chamada Maria, e que nós vimos que todo o livro de peregrinações, ele continha o evangelho da anunciação. A primeira coisa que nos veio à cabeça foi pensar no manto que trouxesse a cena da anunciação. Então, assim foi pensado e idealizado o manto do ano passado. A gente estuda um pouco, vê que elementos podem compor. Por exemplo, o manto era todo em pérola, então ele trazia a singeleza de Nossa Senhora, uma jovem. E esse ano, o manto vem totalmente diferente. E a gente pensa, como eu vou fazer o manto diferente? Porque a gente fica apegado. Porque o manto a gente começa a trabalhar em fevereiro, vai até agosto, setembro, quando ele fica pronto. E esse ano a gente pensou em como fazer. E fomos atrás do tema do sírio novamente, Maria, Mãe da Igreja. Tudo que, quais os elementos que esse tema contém, que a gente pudesse botar no manto. Assim fizemos, apresentamos o projeto para Dom Alberto. Ele aprovou, né? Igualmente no ano passado. No ano passado ele fez uma pequena retificação. Esse ano ele aprovou o projeto na íntegra. E nós fomos buscar elementos da Amazônia, elementos de uma mulher muito forte. Maria, Mãe da Igreja, ela traz para nós uma outra expressão. De Maria aos pés da cruz, aquela fortaleza. Fomos buscar um pouco homenagear o sínodo da Amazônia. E também os 300 anos da Diocese de Belém. Então essa é, por exemplo, são as pequenas dicas que a gente pode dar. Porque há três dias, daqui mais três dias, todo mundo vai conhecer o manto 2019. Espero que todo mundo conheça. Todo mundo conhece nesse dia mesmo, assim. Nesse dia. É, só quem já viu o manto foi Dom Alberto, obviamente. Como ele já está fora daqui, antes dele viajar, nós apresentamos o manto para ele. E esse manto está guardado a sete chaves e daqui a três dias a gente vai apresentar. Eu também sou a favor que guarde a sete chaves. Todo mundo começa a ver a graça do manto, né? E como ela falou um pouco assim da missa, do manto, queria que falasse um pouquinho, né? Um pouco dessa para você que está acompanhando, um pouco do que vai acontecer nessa semana para você organizar aí, para quem não mora em Belém, para quem está sem a organização aí. O que acontece amanhã, dia 8? O que tem? Tem algum evento amanhã? Abertura oficial. Abertura oficial. Como é que vai ser a abertura oficial? Abertura oficial, uma celebração. Às 18 horas. Às 18 horas. É de horário. Na Basílica Santuária. Certo. Aí depois nós temos, no dia 9 agora, vamos ter a abertura da Vigília. A Vigília. Que é uma Vigília de 48 horas. Como é essa a Vigília? O que acontece na Vigília? Ela acontece na Casa de Plácido. Não, na Capela. Desculpe, na Capela Pompastor. Na Capela Pompastor, certo. Isso, lá no Centro Social de Nazaré. Com a adoração do Santíssimo? Exatamente. 48 horas de adoração. Se revezam a cada duas horas em adoração ao Santíssimo. E qualquer pessoa pode ir? Sim. Isso, qualquer pessoa. O povo pessoal sabe. Eu quero rezar. A missa de abertura da Vigília é na quarta-feira, às 9, daqui a dois dias, às 8 da manhã. E a partir, quando termina a missa, já fica exposto ao Santíssimo. E a adoração vai até às 6 horas da manhã da sexta-feira, dia 11. Certo. Que é quando sai a primeira procissão. Ok. Então, dia 8, abertura oficial, não se esqueça, organize aí, né? Chegue cedo para não ficar mais em pé. Se bem que é muito difícil também, não tem muita gente. Dia 9, a Vigília, né? Início da Vigília. Dia 10, a Missa do Manto. A Missa de Apresentação do Manto. Vai ser onde? Não vai ser na Basílica. Basílica. Vai ser na Basílica ou vai ser no Praça Santuário? Na Basílica. É? Na Basílica. Transmitida aqui pela TV Nazaresta. Não vai perder nada. A gente vai estar aqui falando, olha lá, o Manto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo e o outro. Depois, dia 10, sexta-feira, sexta-feira já é 11, né? Já é 11. Já é 11, já tem as procissões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as procissões. Aí, 12, tem também as procissões. E 13 é o Sírio, o grande dia. Tem alguma coisa especial que vocês queriam colocar, principalmente, para esse dia? O dia 13? Uma coisa que... O maior da direita, de um diretor do Sírio, da diretoria, assim. O que vocês se preocupam mais? Aconteceu algum acidente. Acidente. Aconteceu algum imprevisto que não estava no nosso domínio e que a gente tem que tomar alguma decisão. Acho que essa é a grande preocupação. Só para lhe colocar com uma realidade que já aconteceu. Houve um incêndio na Casa Chama há muitos anos atrás, que fica na Boulevard. O Sírio teve que entrar pela João Alfredo e Santo Antônio. Eu me lembro. Se eu tenho uma ideia. Pois é. Eu me lembro. E desviou o trajeto por causa do incêndio que aconteceu naquela manhã. Ou seja, são coisas assim que a gente torce para que não aconteça novamente. Mas podem acontecer. Agora, a gente que acompanha um pouco também pela televisão, pelos comentários, que a gente faz um comentário do Sírio, a gente vê que ele tem fluído bem. Fluído bem. Também pela corda, por tudo isso. As pessoas seguem as orientações. Isso é um trabalho longo da diretoria. Como é que vocês falam? Vocês estudam isso também? Eu sempre quis perguntar isso. Vocês sentam? Vocês estudam para como chegar mais cedo, mais tarde? Há um controle? E quando eu entrevisto o pessoal aqui no estúdio, eles dizem, olha, até, obviamente que o que eles dizem, né? A diretoria se preocupa com algumas coisas. Mas tem momentos que o Sírio caminha por ele próprio. Você não tem como medir. Porque o Sírio é do povo. É isso mesmo? É verdade. Me digam se eu estou certo ou errado. Perfeitamente. E foi a melhor frase que eu já ouvi nos últimos tempos. Foi dita até por uma religiosa. Quando perguntaram. O Sírio, como é que pode controlar? Ela respondeu assim. O Sírio é do povo, mas o tempo é de Deus. Então, não existe assim um cronograma fechado de tempo. A gente procura chegar próximo ou em torno das 12 horas. Tá certo? Eventualmente, pode demorar mais ou demorar menos, de acordo com as circunstâncias. Por isso que a gente tem sempre o apelo de não cortar a corda. Porque a corda, ela nos ajuda nesse andar mais rápido ou menos rápido. Por isso que é interessante que a corda continue íntegra, atrelada, para que a gente possa ter o melhor domínio da processão. Tá certo. E também os cuidados de sempre, né? Vão alimentados, não vão sem se alimentar. Tendo cuidado, né? Aquelas coisas todas. Muito bem, queria agradecer ao casal Claudio e Lilian, a Catauaçu, que estão participando do primeiro bloco do programa de hoje. E 30 segundos para as considerações finais de vocês e dar algum aviso que vocês acham importante, Claudio. É, na realidade, a gente sempre procura fazer um sírio de muita paz. E o povo precisa de paz. Então, a gente pede para que se toquem no coração esse sentimento. de que vá fazer a sua promessa em agradecimento ou para pedir, mas vá com o coração repleto de amor. Que você está fazendo uma coisa que vai lhe preencher o seu coração e que você possa conduzir o ano inteiro, a partir também deste momento, deste próximo domingo, um coração cheio de paz na sua casa, nos seus ambientes de trabalho. Ou seja, viva o amor de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. É isso que a gente pede. E por favor. A gente gostaria de agradecer esse convite. Gostaríamos de desejar um feliz sírio a todas as pessoas. Que nossa cidade possa acolher esses romeiros que vêm de tão longe, conhecer a nossa festa. E a expectativa é muito grande. Se tudo acontecer do jeito que a gente planejou e com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, eu creio que nós teremos uma bela quinzena, cheio de amor, cheio de paz e um sírio de muitas súplicas. Maria, mãe da igreja, ela está a escutar seus filhos e fazer a eles tudo o que uma mãe deseja. Então, esse é o nosso sentimento. Muito obrigado pela participação nesse bloco. A gente vai para o nosso apoio cultural. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje com mais outro casal da diretoria do CIE. Tá bom? Vamos lá. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o Círio 2019. E aí, como nós havíamos falado no bloco anterior, já estamos recebendo outro casal a quem a gente agradece da diretoria do Círio 2019, que é o casal Antônio e Rosinha Souza, que eles são o casal de diretoria das procissões. Antônio, obrigado por ter vindo essa noite aqui conosco. Muito agradecido. Nós que agradecemos por estar aqui. Sempre é bom falar do Círio, sempre é bom dar informação sobre o senhor. A população precisa estar bem informada. Então, a todos esses convites, a gente agradece por estar com vocês e aqui à disposição para dar qualquer tipo de esclarecimento. Rosinha, posso chamar Rosinha, não posso? Pode. Rosinha, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda também ao Janela Aberta. Obrigada. Nós somos um casal que somos reconhecidos pelo diminutivo, ele, Toninho e eu, Rosinha. Então, a gente agradece muito esse convite, que sempre é uma honra estar aqui, testando também esses esclarecimentos, dando essas respostas que o público sempre pede da gente. Antes de falar das processões, vocês são há quanto tempo que fica na diretoria um casal? Dois anos? O mandato de um casal é de um ano. É de um ano. Como é que foi para vocês receberem esse convite? Como é que foi para vocês receberem esse convite? Nós foi uma grande surpresa, porque nós já fazíamos parte. Nós somos um casal já de muitos anos atuando na nossa paróquia, que era a Santíssima Trindade. Nós éramos um casal do ECC e fazíamos o nosso trabalho, a nossa missão, lá na nossa igreja, na nossa paróquia. E quando nós fomos convidados, a gente ficou muito surpreso. Em princípio, a gente ficou assustado, porque a gente não sabia o que era, qual era o trabalho. A gente não tinha conhecimento, a gente só sabia do sírio na processão. A gente acompanhava, a gente era peregrino também, né? E participava das processões, dos eventos do sírio, mas não sabia como que era organizado. A gente nem sabia que existia essa equipe, né? E, em princípio, a gente ficou assim meio temeroso do que a gente poderia... Mas disseram para a gente, não, vocês vão, vocês vão saber que é muito bom, que a gente tem toda uma preparação. E nós fomos. E realmente foi um presente de Deus para nós fazermos parte dessa família, que para nós já é uma família. Nós já convivemos já há alguns anos e foi muito... foi uma bênção. Certo. Toninho, então, não é isso? Quantas processões existem no sírio? Como é que isso é? Conte para nós. Hoje o conjunto total do sírio são 12 processões. Além da transformação em sírio, tem várias processões que foram estabelecidas através de solicitações de segmentos. Temos de corredores, temos ciclistas, tem as rodoviárias, né? Então, são uma variedade, são em torno de 12. E, graças a Deus, todos muito boas, bem participativas com a população. E a gente tem um trabalho de fazer a estruturação total dessas 12 posições através da área de segurança, área da saúde, organização, animação. organização, parte de evangelização com nossa diretoria de evangelização, conjunto com eles para poder fazer um trabalho bom, confortável e para a população. E como foi crescendo, antigamente, quem é mais antigo lembra, era a trasladação em sírio, né? No passado era assim, praticamente eram as grandes duas processões. A primeira processão qual é? A grande processão. É, a primeira grande processão nossa, que para a gente é uma das mais trabalhosas, apesar que o sírio não deixa de ser trabalhoso, mas a ultralada para a Nanideua. Ah, que dia. Ela acontece no dia 11. Agora é o dia 11, né? Ela acontece no dia 11 porque o nosso manto é lançado no dia anterior e aí a imagem sai na primeira processão oficial com o seu manto já do ano, né? Então, a ultralada para a Nanideua é a posição mais longa que nós temos, ela chega a 50 quilômetros, né? Tem uma duração, hoje conseguimos dar uma enxugada de 10 horas, né? Ela sai daqui da Basílica, vai até a Nanideua, por todos os bairros de Nanideua, até Marituba. Sai que horas da Basílica? Ela sai por volta de 8 horas da Basílica e ano passado nós chegamos por volta de 18 horas. Essa posição, ela já chegou até 13 horas de duração. Então, ela é muito trabalhosa porque ela é motorizada, né? É por carros e ela tem uma grande participação de ciclista, população, todo tipo de gente que quer acompanhar. Então, é um cuidado que a gente tem muito especial, né? Inclusive, a gente pede um apelo que nessa posição o público possa fazer sua homenagem nas calçadas, não se dirigirem para o meio da rua, que é muito arriscado. A gente tem todo um cuidado. Essa posição, ela tem um amparado de todos os órgãos de segurança, praticamente estão conosco, coordenado pela Polícia Rodoviária Federal. Tanto porque a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, é bom indicar que ela faz um trabalho, porque a nossa imagem tem de chefe de Estado, né? Ela é o Estado de chefe de Estado. Então, eles fazem todo um amparado para ela, para que ela siga nessa posição. E a segunda posição? A segunda posição já é o que a gente chama Romaria Rodoviária. Então, a gente termina essa posição de sexta-feira, aí no sábado, dia seguinte, por volta de 3h30, nós começamos a organizar a Romaria Rodoviária, que ela, como ela termina a Ananideu a primeira, a gente pega na matriz de Ananideu, na igreja de Ananideu, a imagem, sai por volta de 5h30, e nós dirigimos até a Icoraci. Ela também é rodoviária, né? Ela tem uma boa participação, ela tem um percurso simples, que é a BR, Augusto Pontenegro e Icoraci. Então, essas são 24 quilômetros, trabalhamos em torno de 3 horas com ela. Agora, Rosinha, você que participa dessas processões, qual é a expectativa que se tem, por exemplo, as pessoas se emocionam, qual é a importância dessas processões, nessas passagens, nas ruas, qual é a importância delas que você vê? Eu acho que a principal é proporcionar a essas pessoas que não podem vir às outras processões, principalmente as principais, que é a Traslada e São Eucírio, essa oportunidade de ver Nossa Senhora mais de perto, porque passa ao longo dessas ruas principais, então eles podem se deslocar e vê-la mais de perto. No caso de Ananideu, por exemplo, que a gente entra em bairros muito afastados, localidades que jamais poderiam ver Nossa Senhora, como é o Pará, o Icuí, esses lugares que o acesso é muito difícil, as pessoas estão ao largo, vamos dizer assim, da sociedade, porque tudo acontece aqui em Belém, então eles dificilmente teriam essa disponibilidade, tanto financeira como de transporte, para ver e ver isso. E eles, então, nesse momento, eles têm essa possibilidade. E nós que vamos acompanhando no ônibus, ao longo das processões, a gente vê as manifestações de fé, a emoção, a graça de estar ali, pedindo, suplicando a Nossa Senhora a sua intercessão, para que seu Filho Jesus possa dar aquele conforto, aquele amparo no coração daquelas pessoas. E a preocupação da diretoria também foi essa mesmo? É justamente de levar as pessoas que não podem... Foi esse o pensamento da construção dessas... Creio que sim, creio que sim. Foi a preocupação de saber que as pessoas nesses outros bairros, nesses outros lugares, não teriam essa possibilidade de vir, então seria propiciar a eles essa oportunidade. Porque a gente percebe que quando a gente faz as visitas nos órgãos públicos, nesses organismos por onde ela passa, que são solicitadas, a gente vê o testemunho das pessoas dizendo que não podem vir ao Sírio, porque moram longe, porque é difícil. Então isso foi... É muita gente doente também, ficar nas suas casas. Exato, os apelos foram muitos e aí suscitou no coração de quem coordenava na época a diretoria, isso, porque já tem alguns anos que isso acontece e só tem crescido, a gente só vê o crescimento disso. Ao longo do percurso que a gente faz, a mobilidade, o número de pessoas que estão lá esperando, que preparam as suas casas, as ruas, enfeitos. Colocam aqui uma rosa, colocam a toalhinha, mesinhas, na própria janela das casas, balões, fogos. Então é um verdadeiro espetáculo para quem vê. Para quem pode, né? Para quem pode, então... Que bom, aproveite, aproveite, todo mundo tem que aproveitar. Aí sábado de manhã, que a gente já começa a transmissão daqui, que eu estava fazendo porque o quadro de não participa aqui, só acompanha da televisão. O que é que tem sábado de manhã? A saboné, quando a gente chega em Coraci, inicia a Romaria Fluvial. Ah, tá. Antes de falar da Fluvial, complementando o que a Rosinha falou, eu digo que essas pessoas que nós vamos nesses bairros, eu digo que é o Sírio, as pessoas vêm ver Nossa Senhora, né? E essas outras pessoas, eu digo que é Nossa Senhora, visitando seus filhos, que muitos não podem estar juntos. Mas voltando ao que você perguntou, aí começa a Romaria Fluvial, uma Romaria muito bonita, toda coordenada pela Marinha do Brasil. Tem todo um suporte. Hoje já são mais de 400 embarcações que são cadastradas. Elas são cadastradas, são todas identificadas, posicionadas, tudo dentro do padrão, para que não tenha qualquer tipo de acidente. Hoje temos até hospital que vai dentro da procissão, através de contêineres, para poder qualquer acidente. Então tem todo um trabalho, graças a Deus, dando muito certo. A procissão que sai de lá de Coraci e vem terminar aqui na escadinha, na estação das docas, uma duração de duas, duas horas e meia. Chegamos aqui em volta de onze, onze e meia, para encerrar a procissão. Aí depois tem outra procissão, né? É, logo depois tem outra procissão. Certo, aí qual é essa procissão? É a Motorromaria, né? A imagem recebe a homenagem de chefe de Estado, pelos cadetes lá na Praça Penteixeira. E logo depois da descida, a gente começa a Motorromaria. Motorromaria também é outro pedido que foi feito pela Associação de Motociclistas há muitos anos. Ela vem crescendo. Esse ano é o terceiro ano que a gente também avisa aos participantes que a gente... Tem algum cadastro para fazer? É, justamente isso que é colocado. Não tem um cadastro, mas nós, para evitar qualquer tipo de problema, nós criamos há três anos, que a gente chama o único pórtico de acesso. Para onde você pode entrar? Eu sei. Então, todo motociclista que quiser participar, ele tem que se dirigir ao início da Marachal Hermes, no final da doca, para poder passar. Lá estão os óculos de segurança, que fazem uma fiscalização, para ver se as motos estão em perfeitas condições, se estão com os instrumentos de segurança, né? Porque o que a gente percebia há anos atrás é que ia gente sem capacete, gente com três, quatro pessoas em cima da moto, pessoas até ingerindo bebida alcoólica. Então, a gente ficou muito preocupado. Os óculos de segurança fizeram a sua proposta, nós acatamos. Então, todo aquele que quiser participar, não vai ter nenhum problema. Não tem nenhuma inscrição, nem critério. Ele só tem que estar dentro dos critérios de segurança. Sua moto também é legalizada. E teve uma curiosidade, né? Que a gente sempre brinca, é que ano passado nós ainda pegamos seis motos roubadas. Na fiscalização. Você quer participar do circo moto roubada? Não acredito, gente. Pelo amor de Deus. Não vai pecar. Não pode, né? Não vai pecando o circo, pelo amor de Deus. Aí chega lá na Basílica. É, chega na Basílica. Os motos recebem uma bênção, né? Tem o nosso... No Colégio Gentil. No Colégio Gentil. Chegamos no Colégio Gentil, eles recebem, são todos recebidos com uma bênção pelo arcebispo. E logo depois nós seguimos para a Basílica, onde tem a descida da imagem. Que é uma celebração belíssima, que a gente faz a transmissão daqui, né? Mas não dá tempo de falar sobre isso. Vamos lá. Aí vamos nos preparar para a primeira grande posição, que é a transladação. E a transladação tem muitos jovens... Vocês têm percebido isso, né? Dos jovens acrescidos? Como é que é isso? É porque essa... Como ela é um pouco mais tranquila em relação ao sírio, Os jovens, eles vão nesse período para pedir as graças da Nossa Senhora, porque muitos estão prestando vestibular, né? Então tem um crescimento bem grande desse número de jovens que vai por isso. E outros que vão mesmo por devoção mesmo e tem essa proposta de ir já na transladação. Certo. Aí no outro dia é o sírio, né? É o sírio, isso. Que horas é o sírio nesse ano? O sírio, ano passado, nós mantivemos o horário de saída de sete horas. Às vezes cinco e meia, seis e sete horas. No passado, nós fizemos essa experiência de sair um pouquinho mais tarde, meia hora depois, que eles saíam às seis e meia. Essa meia hora, às vezes, a gente dizia tão pouco, mas o público é muito bom, porque eles estão se deslocando, saem de uma transladação tarde, às vezes vão para longe, voltar. Questão de segurança, por saírem de madrugada. E ter um tempinho a mais deles se organizarem para a gente sair ao sírio. Então o sírio, por volta de sete horas, está saindo. Está saindo. Está chegando que hora? É, o sírio nós estamos trabalhando entre meio dia e meio dia e meio, uma hora. É um bom horário, né? É, as pessoas falam muito. Eu, na realidade, tenho 15 anos de diretoria e trabalho na diretoria de profissões por 12 anos. O que, às vezes, as pessoas dizem que chega cedo ou chega tarde, é o que acontece, na realidade, o sírio tem o mesmo movimento. O problema é que, durante todos esses anos, foram feitas organizações. Então os órgãos foram observando onde a gente perdia muito tempo, onde a gente tinha mais dificuldade de ultrapassar. Os romeiros da corda, qual é a maior dificuldade que eles tinham. E com isso foi se vendo, né? Por exemplo, nós temos pontos críticos, que é o atrelamento, que é onde é que é feito ali na Frotoso, que a gente, quando vem do Vero Pedro para ser atrelado ali, era um momento crítico. Demorava muito. Hoje, a gente tem um trabalho junto ao aeronáutico, que é todo protegido, assim, o atrelamento é feito tranquilo, seguro. Isso a gente ganha tempo. A própria subida da Presidente Vargas é um momento crítico para a gente. Conseguimos, há dois anos, que a homenagem foi tirada daquela praça, para poder dar espaço para a população. Ali era um gargalo que a gente não conseguia subir a Presidente Vargas. Hoje, a gente conseguiu mais espaço. Com isso, o povo tem para onde ir, ficar mais confortável para ver a Berlina passar. E com isso, ele vai andando. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, querem chegar cedo. Não é isso. É porque, na realidade, foi se proporcionando um espaço. Hoje, no Sírio, a gente tem uma preocupação com as transversais. Faz um apelo, novamente, para que nas transversais não sejam colocados caminhões de água, camelôs. Porque as transversais que cortam o percurso do Sírio são vias de fuga da população. Quando a Berlina vem, a tendência é o povo querer ir para perto. Quando ela chega com a corda, é poder abrir um pouco. Com as transversais, eles têm chance de fazer isso. Então, são coisas que foram feitas nesses anos que isso faz o Sírio vir mais tranquilo, mais seguro. Isso, o Sírio vai chegar a hora que chegar. Isso, isso. Vamos dizer assim, o Sírio vai chegar a hora que Nossa Senhora quiser chegar. Vamos responder assim, resolve o problema da chegada do Sírio. Então, só um pouquinho de tempo, queria que a gente falasse das outras procissões que vão ocorrer depois do Sírio. Vamos lá. Depois do Sírio, o que é que nós temos? Depois do Sírio, no outro final de semana, nós temos logo cedo a do ciclista, no sábado, que sai por volta de 8 horas. A tarde, a da juventude. Também cresce muito. A expectativa hoje é mais de 30, 40 mil jovens conosco. Que é a tarde, começa por volta das... tem a missa às 15 horas e por volta de 6 horas. A juventude, é bom colocar, que é uma das procissões nossas que muda de local todo ano. Certo. Então, esse ano, ela sai da Igreja Matriz em Santo Antônio de Lisboa. O quê? E fica na Fernando Guilhom. Tá certo. Ela foi o jubileu da paróquia, eles pediram, a juventude acatou, sai de lá. E a igreja também que está sendo reinaugurada. E depois, no outro dia, temos o... O Sírio das Crianças? O Sírio das Crianças. Que eu digo sempre que é a Romaria das Crianças, mas a gente diz que para mim, eu considero que você é a Romaria da Família. É a Família. Porque você vê ali todo tipo de família, com todo tipo de criança. Os idosos participam também. Os idosos, tudo. Um passeio maravilhoso. Ela cresce muito também. Aí passamos para o outro fim de semana, que temos a Romaria dos Corredores. Isso também foi um pedido do grupo de corredores, porque eles gostariam de prestar só homenagem para Nossa Senhora. Porque nós temos a Corrida do Sírio, mas que não é bem... não tem a participação de Nossa Senhora. Então, foi um pedido aceito. Nós temos. Ela sai por volta de 5h30 da manhã. A gente faz uma corrida até a Sé e voltamos. 5h30 da manhã. Mas que dia? Na... No segundo fim de semana. No sábado, no segundo fim de semana. Estou com a data aqui na cabeça. E no domingo, a gente tem o... Já o... A profissão da festa. A profissão da festa é a mais antiga, que faz a confraternização de todas as comunidades da paróquia de Nazaré, com todos os movimentos pasturais de serviço que nos ajudam. Ela é a mais antiga. E depois o nosso recílio, que é o encerramento de todas as processões. Muito bem. Você está vendo quantas processões... Você pode participar. Escolha a sua processão. Você não pode participar do sírio. Ou pode participar de todas. Participe de todas. São várias as processões que a diretoria da festa organizou para você. Porque o sírio, na verdade, é a festa do povo. Isso que é importante ressaltar. Queria agradecer a vocês pela participação nesse bloco. Gostaria de fazer um programa para cada diretor, mas não dá tempo. Rosinha, obrigado pela participação no programa de hoje. Sucesso no trabalho de vocês. Pode se despedir, por favor. Eu acho que agradecemos essa oportunidade de vir aqui falar sobre o nosso pequeno trabalho, nossa ajuda, nossa colaboração para essa grande festa. Que é a maior festa religiosa do mundo, do planeta, que sabe. Assim fala o nosso padre Ramos. E dizer que nós, como esposas de diretores, nós temos essa função principal, que é rezar por eles, para que tudo aconteça dentro daquilo que foi trabalhado ao longo do ano. Pedindo que Nossa Senhora sempre interceda junto ao seu filho Jesus, para que essa festa seja realmente uma festa de evangelização e que os corações sejam tocados. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nada, eu te agradeço, Toninho. Por favor. Eu só queria colocar que está fazendo um trabalho com muito carinho, com muito cuidado, para que esse povo possa viver um sírio tranquilo, seguro, pedir para cada um fazer sua homenagem tranquilamente. Então, vendo todos os detalhes. Sabemos que quem está mandando mesmo é o nosso pai lá do céu, que deve estar organizando tudo. Mas apenas são pessoas que estão sendo utilizadas por ele para poder fazer essa grande festa. Então, pedir para cada um fazer tranquilo, ter cuidado com as crianças de colo em determinados locais, para não poderem se conduzirem. Porque é muita gente, é muita emoção naquela hora, e a gente fica. Então, que todos vivam um sírio, cada ser um sírio, e possam ter as suas graças, as suas conversões para esse mundo melhorar cada vez mais. Certo. Obrigado a vocês mais uma vez. Sucesso no trabalho. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e agora com o nosso último bloco, que eu queria fazer vários blocos, porque quando é o sírio, a gente quer falar muito sobre o sírio. Agora recebendo o querido casal Humberto e Fernanda Catunda, o casal Catunda, posso falar assim? Obrigado, Humberto, por ter vindo essa noite. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Nós agradecemos a oportunidade de poder esclarecer sobre o sírio, um mês tão importante para Belém, para o Pará e para a diretoria, que trabalhou o ano todo para organizar essa festa. Tá certo. Fernanda, muito obrigado por ter vindo essa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós agradecemos. Estamos muito felizes por essa oportunidade. Realmente, falar do sírio é falar de Nossa Senhora, falar de amor, é falar de doação também. E mostrar um pouco do trabalho da diretoria. Muito bom. Muito obrigada. Nossa Senhora. Você que quer ter informações sobre o sírio, a diretoria, olha só o site. www.siriodenazaret.com.br Está aí, estou colocando para você. Tem um e-mail, secretaria.siriodenazaret.com.br Vou deixar aí um pouquinho para que você tem, que não mora em Belém, ou que mora em Belém, que está assistindo a gente em outro país, em outro estado, entra no site, o pessoal quer ter uma informação. Está aí. E o telefone é o 4009-8417. 4009-8417, o DDD de Belém, 4009-8417. Está aí. Informação, o telefone da diretoria. Você tem as informações que você quiser. Quando a gente pensa assim, eles estão da diretoria administrativa ou financeira. O sírio tem um impacto muito grande, de um bilhão, é isso que o Diese sempre fala, por aí. Mas não é desse impacto que eu estou falando, que a gente vai falar especificamente, apesar de a gente saber que existe um impacto na economia local. Como é que uma diretoria pensa financeiramente colocar um sírio na rua? O que custa o sírio? Como é que é, Humberto? O trabalho da diretoria, ele inicia em janeiro. É o ano todo esse trabalho. Certo. Primeiro a gente começa reunindo os diretores para falar do sírio que passou, fazer uma prestação de contas e já preparar o orçamento do sírio que se inicia. Então, esse orçamento é baseado sempre nas despesas que a gente teve no ano anterior e faz essa projeção de uma forma que possa chegar a um valor próximo e sempre tentando economizar um pouco mais. Porque o custo do sírio é muito alto. A gente depende da doação de empresas, doação de pessoas físicas, governo e Estado que colaboram com 40% de todo o custo do sírio. Aí vocês se reúnem, Fernanda, com os diretores e cada diretoria tem um orçamento? Cada diretoria é assim que funciona? Cada diretoria possui um orçamento que é determinado nessa reunião, nesse início de ano que a gente faz uma reunião e determina o orçamento para cada diretoria. Todos os diretores da diretoria também são responsáveis por arrecadar, ou seja, para conseguir novos patrocinadores ou confirmar com os que já tiveram anos anteriores também. Mas são responsáveis por essa também arrecadação de patrocínios, de doadores, porque nós temos tanto empresas que fazem doações como pessoas físicas anônimas que participam como doações do sírio. Tem pessoas que querem doar flores da berlinda e a gente recebe como doação. Pessoas que não querem ser reveladas e que vão lá para fazer doações. E o que é bonito é que as pessoas que fazem isso, que doam, por exemplo, flores da berlinda, que querem especificamente fazer esse tipo de doação, quando termina o sírio, as pessoas vão lá e pegam as flores porque são flores ventas, afinal de contas são as flores que Nossa Senhora passeou e que veio recebendo as bênçãos e que foi passando também durante todo o sírio. Então é muito bonito. Isso que eu ia perguntar, inclusive, a próxima pergunta era, vocês se surpreendem com a doação? Porque tem os doadores do ano sempre que se doam, mas vocês têm a surpresa de gente que quer se doar, eu preciso fazer essa doação? Isso surpreende vocês? Tem pessoas que comparecem para fazer doações porque dentro da diretoria, dentro do projeto da diretoria, a gente tem alguns targets de doações que são patrocinadores e apoiadores. Então existem valores para isso, específicos, e tem pessoas que de repente não conseguem chegar nesse valor, mas querem doar valores para o evento do sírio. E a gente recebe e a gente aplica esse recurso, isso é prestado conta também dentro das nossas reuniões, de como esses recursos estão sendo aplicados. Então a gente se surpreende realmente com a boa vontade e com o amor que as pessoas têm com a Nossa Senhora para fazer essas doações. Humberto, assim, dá uma visão geral, claro que não dá para ser detalhada, mas quais são os custos em cima do sírio? Por exemplo, livrinho, flor, o que é que vocês gastam, assim, em geral, para colocar um sírio na rua? Vamos usar essa expressão. Você imagina, a maior festa católica do mundo. Claro. Então não é fácil administrar e fazer com que essa festa aconteça. Então acaba movimentando um valor também significativo de recursos financeiros. Por exemplo, a TV Nazaré, um parceirão nosso, transmite o sírio para mais de 105 países. Então nós temos essa parceria e temos um custo com isso, com essa transmissão. Um outro custo também significativo é o sírio musical. Veja só, não tem forma melhor de evangelizar do que fazer um sírio musical. Você traz o jovem para a praça, santuário, traz bandas nacionais. E aí temos o custo de hospedagem, passagem aérea, cachê, tudo isso vai somando. Um custo porque não dá para ele vir de graça. Tem custo trazendo. Claro, obviamente. E trazer uma banda que a juventude, que atrai a juventude. Isso é evangelizar. Então o maior custo do sírio hoje é evangelização. Evangelizar de todos os jeitos. Transmitido pela TV, trazendo o povo para a praça, trazendo cantores. Livros. Livro de peregrinação. O livro de peregrinação é um instrumento de maior evangelização hoje nas comunidades. Imprimimos mais de 100 mil livros, entregamos nas comunidades. Eles se reúnem, fazem 15 novenas que antecedem auxílio. Tudo em oração ao sírio. Então essa aplicação é evangelização. São oito diretorias, mas a que mais consome é a de evangelização. Evangelização que na verdade é esse que é o objetivo principal. Por falar de livro de peregrinação, eu recebi também pelo digital, que foi uma coisa fantástica pelo aplicativo. Achei ótimo, porque também você pode levar, facilita. Foi uma inovação. Como é que vocês pensaram? Olha, foi parabéns, viu? Que bom, obrigado. Parabéns, eu achei fantástico, achei ótimo. Porque às vezes você não tem como dar para todo mundo e você precisa também daquilo. Esse já será o 27º sírio. Todo ano o sírio se renova. Nós estamos há quatro anos e dos bastidores nós percebemos o quanto os diretores se dedicam para melhorar. Todo ano tem uma mudança importante, todo ano, entendeu? E ano passado o diretor falou, poxa, por que a gente não coloca isso no aplicativo? Por que não coloca em PDF para que todos possam acessar? Foi uma ideia fantástica. É claro, tem. Ah, mas o velhinho acaba não tendo acesso. Não, todos têm acesso. Todo mundo tem acesso no celular. Você tem um smartphone com uma tela grande, você pode ler, acompanhar. Então, não são só 100 mil livros. São 100 mil livros e milhares de aplicativos que as pessoas acompanham. Então, é uma rica ferramenta de evangelizar. Além de outras que vão aparecendo durante o ano. ideias dos diretores que compõem o sírio e de pessoas que estão sempre pedindo, olha, por que não muda isso? Por que não muda aquilo? O sírio é do povo, então a gente escuta todo mundo. Então, na verdade, quando ele está falando, a preocupação da diretoria de vocês é usar todos os recursos para a evangelização. Quer dizer, o recurso é todo para evangelizar. Todo dinheiro é um dinheiro que deve ser feito para... É o uso sábio do recurso. É isso, Fernando? É isso, exatamente. O sírio, a procissão do sírio, ela é a maior procissão do mundo para ser voltada para a Nossa Senhora. A gente vai em forma de agradecer, de fazer nossos pedidos. Então, o sírio não é só naquele dia, exatamente no domingo. Como o próprio Tonini falou no bloco anterior, existem 12 procissões que são todas voltadas para a Nossa Senhora. Mas o sírio em si, ele acontece antes, nesses encontros de peregrinação, acontece com a própria diretoria também, nas nossas evangelizações, que a gente passa o ano inteiro se preparando para o sírio. Então, o sírio, ele é o ano inteiro, a gente planejando, trabalhando e voltado sempre para a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? Aquela que norteia nossos passos, né? A sonorização, é também com vocês? Também. Tudo que envolve sírio, a diretoria é responsável. Então, nós temos oito diretoria. A diretoria de vocês? Patrimônio. Nós cuidamos do dinheiro. E cada diretoria, são oito diretorias, cada uma com a sua função específica. Patrimônio cuida de sonorização. Ela percorre todo o percurso do sírio. Certo. Avalia como é que estão as instalações. Verifica o que tem que ser trocado. Traz um orçamento para o financeiro e a gente avalia. Vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Esse preço não está bom, troca por esse. Tentando buscar um preço melhor. Aí, o pessoal de decoração. Início do ano, começa a fazer a cotação de flores. Porque nem todas são doadas. Doa-se uma parte, mas gasta-se muito com flores. Ah, muita flor. E não tem que economizar também. A beijina tem que ser linda, né? A beijina tem que ser linda. Então, tem que fazer um negócio bonito. A beijina tem que ser linda. Então, eles começam... Pobreza, nesse dia, não dá. Não dá. Tem que ser linda. Eles começam em janeiro, fazendo cotações, sentando com o coordenador, pensando em uma beijina bonita. Claro, cara. Aí, começa a fazer as pesquisas, decoradores, enfim, entre outras coisas. Procissões. Tem que fechar as ruas, contrata guincho, contrata carros. Então, as despesas são diversas. E é o nosso papel... Tem muita despesa, rapaz. Olha... Você tem uma ideia? Um sírio... Ave Maria. Um sírio deve custar. Aí, em fecha de 3 milhões e 700 reais, aproximadamente. Isso tudo. É muito dinheiro? Muito dinheiro. Mas imagina quando você traz isso para uma injeção de um bilhão na economia paraense. Não, claro, obviamente. Quase que nada. Quase que nada. Mas, graças a Deus e aos nossos patrocinadores, apoiadores, governo e prefeitura, a gente consegue arrecadar o valor para que o sírio aconteça. Então, primeiro passo, orçamento no início do ano. Segundo passo, capital e recurso, para poder a gente cobrir esse orçamento. E o governo cobre aí com 40% de toda essa despesa. Governo e prefeitura. Ah, que bom. Agora, sim, uma curiosidade. Vocês captam esses recursos, em geral, antes do sírio estar na rua? Ou vocês depois têm que ir pagando, correr depois? Como é que funciona esse termo do trabalho? Como eu te falei, começamos em janeiro o trabalho. O primeiro trabalho do coordenador, que assume, é visitar os patrocinadores e apoiadores do ano anterior. No sentido de renovar esse convite e que eles possam nos ajudar no sírio que se inicia. Então, depois que fizer o orçamento, a gente vai buscar recurso. Visita as empresas, faz a nossa oferta, mostra o que é o sírio. Para os mais antigos é mais fácil de renovar, porque eles já conhecem todo o trabalho da diretoria. Apresentamos as contrapartidas, que comparado ao valor que eles investem, realmente é pequeno. Eles investem mais pelo amor e pela fé, a Nossa Senhora, e confiança no nosso trabalho. E aí a gente aproveita para agradecer. Então, o trabalho desse é começar a captar em janeiro. Janeiro, fevereiro, porque começam as despesas também em janeiro e fevereiro, março, até o final do ano. Tem retorno de patrocínio, é isso? Isso, uma contrapartida. Contrapartida de patrocínio. É, depende do... Se for patrocinador, são 5 mil cartazes, um pin de ouro, visita da imagem com a missa, o padre acompanha, uma réplica da imagem, entre outras contrapartidas. Certo. Deixa eu passar de novo aqui as informações do site, para que vocês possam ter também outras informações, se quiserem fazer alguma pergunta, se tem curiosidade. www.ciliodenazaré.com.br, está aí. E-mail, secretaria.ciliodenazaré.com.br, está aí fácil. Você que acompanhou o programa de hoje, estamos já no último bloco. E você entra, passa o e-mail também. O telefone é 91, DDD aqui de Belém, 4009-8417. 4009-8417. Vocês têm conta bancária, assim? Porque eu não vejo essa propaganda. Deposite, não desiste. Poderia ser uma ideia. É, mas o que acontece? A diretoria, ela não tem personalidade jurídica. Ah, é. Ela não é uma empresa, né? Entendi. Apesar de funcionar como uma empresa, com uma gestão muito profissional, ela usa a conta da igreja. E aí, veja só a importância disso, tá? Por não ter uma conta e ela usar a conta da igreja, a responsabilidade é muito maior. Você vai gerir um recurso na conta da igreja. Entendi. Que é uma entidade filantrópica, entendeu? Sempre lucrativos. Então, temos que obedecer todas as normas contábeis. E isso é bom, porque acaba nos orientando a aplicar melhor o recurso. Entendi. Três orçamentos para cada despesa. Não pode contratar um serviço só por contratar. Tem que ser bem justificado. Nota fiscal. Recolher imposto. Claro. Porque só para não ser aplicado nas obras sociais. É. Porque tudo depois comprovado, né? Isso é auditado. E no final do ano... É importante falar isso para o povo. Na última reunião da diretoria, nós, eu e minha esposa, apresentamos as despesas e as receitas do ano para o bispo, para os padres e para os diretores. Claro. Mostrando onde foi aplicado cada centavo. Mostrando o extrato, mostrando tudo, entendeu? Para poder ser bem transparente. E depois, a nossa contabilidade, perdão, a da igreja, presta conta com o Ministério Público. Mostrando como foi aplicado, cadê o dinheiro, o que sobrou, o que não sobrou. Então, nota fiscal, recibo. Então, é muito bem. É muito fiscalizado isso. Muito bem. E praticamente. Muito bem. Queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Desejar sucesso a todo o diretor. E um felicírio para vocês. Um felicírio para todo mundo que está nos acompanhando. 30 segundos para as considerações finais, por favor. Obrigada. A gente que agradece também pela oportunidade. Desejamos a todos um felicírio abençoado. Que Nossa Senhora realmente acolha-os e os consagre na graça mesmo. E que tenham todos um felicírio. Tá certo. Por favor. Então, a gente agradece sim de poder esclarecer um pouquinho sobre os bastidores do sírio. Sírio de Nazaré, apesar de ser aquela festa gigantesca, ela não acontece sozinha. Tem que ter uma gestão por trás. E somos privilegiados de participar disso. Obrigado por nos dar essa oportunidade. E desejamos a todos um felicírio. Tá certo. E que Nossa Senhora abençoe a todos. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Feliz Sírio. Não se esqueça. Fundação, TV, rádio, tudo vamos transmitir. A melhor transmissão de todos os tempos. Até lá. Tchau, tchau.